Para muitos, este é um mistério até hoje. Este componente é um mistério até hoje. Filtro pressurizado da Hilux. Filtro de alta pressão. Filtro secundário. Filtro misterioso. Primeiramente, a sua localização. Estamos trocando desta caminhonete com 80 mil quilômetros. Este filtro fica localizado exatamente ali. Vou dar um zoom lá no local dele exato. Olha lá. Bem neste alojamento ali. Bem aqui. Você está vendo no meio da tela ali. Este lugar mais limpo é ali que é o alojamento deste filtro. Bem aqui embaixo da admissão, por trás da suspensão aqui. É complicado, certo? Muito bem. Está aqui a peça. Com 80 mil quilômetros. Esta caminhonete faz serviço conosco aqui há algum tempo já. Sempre usando bardal. Sempre usando aditivo no diesel. Vamos ver a qualidade do filtro. Aperta para a gente ver aqui. Vamos, vamos, vamos. Olha, aperta aqui. E tem que me enfirmar aqui. Olha lá, vai. Lembrando. Olha. Pinga ali para mim. Olha lá. Olha lá. Pode estoltar ali. Olha aqui, Sérgio. A sujeira. Lembrando que esta vasilha estava limpíssima. Certo? Esta vasilha estava limpíssima. E olha isso. Olha aí a sujeira. Olha aí. Uma terra no filtro. Este filtro está aqui justamente para isso. Para reter estas partículas menores. Só que é muita partícula, né? Para um filtro só. Muito bem. O que acontece? Se você não troca este filtro na Hilux, ele entope. Como ele é de alta pressão, o óleo sai da bomba, o combustível sai da bomba, entra neste filtro e daqui passa para os bicos. Vem pressurizado aqui. Se ele entope, a bomba para e o motor está girando, rebenta a corrente. Então troca este filtro aqui a cada 40 mil quilômetros. No máximo, 40 mil. Esta camionete, eu não me lembro se já trocou uma vez, mas de qualquer maneira, ele está trocando agora com 80 mil. E a gente sempre usa aditivo. E olha como é que está limpo o óleo. Tirando estas impurezas aí, gente, filtro, ele está aqui para isso mesmo, tá? O filtro está aqui para reter impureza. O filtro está aqui para isso. Ele não está aqui de enfeite. Quando você tira um filtro, ele vai ter impureza nele. Então, e se está limpo assim, ó, ele está com uma boa aparência, outro bom sinal. Está com boa aparência, então está ok também. Porque você não pode tirar um filtro quando está sujo. A gente já tirou o filtro aqui que sai parecendo um torrão de lama. Então não pode. Então é neste exato momento. E filtro bom dura pouco. Lembre-se deste detalhe. Filtro bom dura pouco. Beleza? Então, senhoras e senhores, olha aqui a camionete. Está ali. Vocês vão acompanhar agora uma revisão de 80 mil quilômetros. Com óleo de troca de óleo fluido de camitomato, de direção, freio, amortecedores e outras coisas. Mas, para acompanhar tudo isso, puxa a vinheta. Senhoras e senhores, salta, 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 salta. Aqui que eu vos falo, Leandetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe A. Sim, assistam o vídeo e fique fã. Impossível não ficar fã deste canal. O maior canal de camionetes do Brasil. Mas, não, a pessoa de camionete é o maior. Nós somos o Hytork da linha de diesel de camionete da Toyota. Senhoras e senhores, está aqui uma camionete... Ô, Chino, desliga o rádio, por favor, aí. Aqui está uma camionete de família. O filho era nosso, o pai era nosso... O nosso cliente. O filho é nosso cliente. A mãe, no caso, a esposa que é mãe do cliente, é da camionete dele. E os filhos dele são nossos clientes aqui. A família inteira faz serviço aqui. E aí fazendo uma revisão de 80 mil quilômetros. Hilux com 80 mil, eu falei... Ela até aparece no vídeo de Sabadão, da Fisterra. Mas, quando eu olhei o serviço, eu falei assim... Vamos gravar um vídeo. Revisão de 80 mil merece um vídeo. Vamos lá? Como o lavador está mudou? Acabou de desligar o lavador. Acabou de desligar o lavador. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá? Vocês querem ver? É a camionete? Certamente que sim. Toyota Hilux sombramente negra. A parte do protocolo AG de revisão, está no meio. Já está no meio. Filtro de ar já foi lavado. Está aqui limpo e higienizado. Filtro de combustível já foi trocado. O óleo do motor será drenado. Vamos trocar o óleo da direção. Sim, o óleo da direção. Está até solto aqui o reservatório já. Deixa eu ver se consigo tirar a tampa aqui. Vamos ver. Olha só. Olha aqui. O óleo da direção. Olha só. Vai até melhorar a direção da camionete. Até melhora a dirigibilidade. Vamos trocar o óleo da direção. Óleo do câmbio. Fílio do câmbio. Óleo do diferencial traseiro. Freio traseiro. O filtro pressurizado. Vamos pegar esse filtro pressurizado. Vamos trocar ele. Daqui a pouco vocês vão comprar todo o serviço. Toyota Hilux única dona. Certo? Única dona. 80 mil quilômetros. 80 mil 140. 19. 19. Excelente ano de Hilux. Essa aqui. A 2018 em diante. 2018 a 20. É um camionete que eu aconselhei a comprar. Essa nova geração. Ah, de Deus. E ainda de 50 aniversário ainda? Ou de 40 aniversário. Como é que é 50 em inglês, hein? Será que é isso? Escreve nos comentários aí. Como é que é 50 em inglês aí? Hilux 360, 50 aniversário. Aqui é máquina, hein? Aqui é máquina, mano. Aqui é máquina. Olha aí. O ativo da oficina. Eu não acredito nisso. O que é isso aqui? O que é isso? Como essa sujeira se atreve a estar aí? Boris Barnes já falou que aqui não tem nada. O que se suje? Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Isso só pode ser projeção astral. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E tem um mal-vindo aí, um quase mal-vindo que tá falando que eu não posso mais fazer essas, essas, fazer colocar a, colocar a, o meme do Boris Barnes. Ele tá cheio, ele, ele, ele tá, os ouvidos sensíveis dele não gostam desse, desse, do Boris Barnes. Não, vai ter, vai ter. O pessoal no sabadão falou que tem que continuar, então vai continuar. Sensacional. Sensacional, ó, senhoras e senhores, vamos aqui agarrar na orelha, agarrar na orelha. E vamos ver o seguinte, vamos fazer um vídeo duplo impacto. Aqui tem uma Toyota Hilux preta, vamos ver onde é essa aqui. Essa aqui é 23,23, certo? Está com 60 mil km, olha aí, 60 mil km, 23,23. Fazendo troca de óleo, pronto, colo águia e mais freio traseiro. Então a gente vai acompanhar esses dois serviços aqui, duplo impacto, freio traseiro, que aqui já tá pronto, ó, aqui já está protocolizando, aliás. Olha aí. Aqui já está protocolizando e ali irá protocolizar. Porque aqui na Águia Mecânica, nós trabalhamos com o protocolo Águia Made em Sinop. E aqui a gente usa amortenadores caia-aba, lubrificantes repsol, aditivos bardal e peças de freio MG Freios. Vocês vão ver que as sapatas que serão usadas em ambos os serviços, será MG Freios, indústria brasileira, excelente qualidade. Tranquilo? Olha aqui ele mesmo. Ele mesmo, seu filho de Dona Salente. O menino mais chinês do mundo, tirando o reservatório do hidráulico. Olha calma, olha a precisão, profissionalismo. Olha isso. Falei, vamos colocar esse óleo no avasílio aí, tem um avasílio no jeito aí, chininha? Tem um avasílio aí? Então derrama lá, pra gente ver esse óleo, pra gente fazer uma avaliação desse óleo aqui. Olha aí. Esse óleo é vermelho, ficou marrão. Esse óleo é vermelho, ficou marrão. E eu lembrar que Boris Boris falou que o óleo de direção também não troca. Vocês acreditam nisso? Você acredita que o óleo de direção não troca? Duvida? Escuta ele falando que não troca o óleo de direção. Mas não tem muito carro com direção hidráulica que tem o fluido. Também não se substitui. Olha lá, vamos ver, vamos derramar esse óleo aqui dentro. Vai lá. Senhoras e senhores, um dos segredos do Soto Polo Ag é esse aqui ó. A gente tira o reservatório do hidráulico pra fazer a troca do óleo da direção. Olha a sujeira lá no fundo. Olha lá. Sem dúvida nenhuma, um dos segredos aqui é esse. A remoção do reservatório pra fazer a troca. Olha aí. Olha o óleo que é isso. E esse óleo é vermelhinho, sabe? Vermelhinho. Então tá aqui ó. O reservatório removido, ele fica nessa posição, tá vendo aqui as mangueiras de alimentação. Tá ali. Vamos abastecer. Tá aqui o óleo que a gente usa e recomenda, como eu acabei de falar. Lubrificante Repsol. 5W30 Cargo. Full sintético. Low Saps. Beleza? Esse óleo aqui é o bicho. Tranquilo? É o ideal pra essa caminhonete. 5W30. Então é isso, senhores e senhores. Vamos acompanhar esses serviços aqui. Como eu falei pra vocês, aqui ó. A montagem da sapata de freio. Olha lá. Definitivamente protocolizada. Tá vendo? Aqui a gente tá montando a sapata. Ela já vem com o gavião aqui, ó. Vem com a haste do cabo de freio de mão. Olha o detalhe das travas aqui. Olha a higienização dos componentes ali. E tá aqui. Essa aqui. Essa caixa dela, né? Uhum. Cadê? Mostra pra mim. Aqui. O MG Freys, olha lá. MG 570. Da Toyota Hilux. Certo? Todos. Domingos em diante. Tão até que eu tô usando numa 23 e uma 19 aqui na frente de vocês. E aqui a gente tá fazendo a higienização do espelho. Olha isso. Olha o detalhamento ali. Olha o detalhamento. O deteio no sistema de freio. O deteio. A gente tá fazendo um deteio aqui, ó. Não é só no carro, não. É em tudo. Olha lá. Alguém sabe que caminhonete que é essa aqui? Alguém sabe que caminhonete que é essa? Eu não vou falar que caminhonete que é essa, não. Eu não vou falar. Eu não digo. Eu não digo. Vamos lá, senhoras e senhores. É isso aí, ó. Certo? É amigo nosso. É amigo nosso ali. Comprou a Maroc. Mas, bom. Fazer o quê? Eu não vou falar nada, né? Só vou mostrar. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Tranquilo? É isso aí, ó. Vamos agarrar na orelha agora. E vamos daqui a pouco fazer a parte de baixo. Vamos fazer a parte de baixo. Tem a parte de óleo de câmbio. Tudo. Vamos começar a drenagem do óleo de câmbio. 80.000 km. Olha a cor que tá esse óleo. Como não podia deixar de ser, né? A gente já expliquei várias vezes pra vocês. O óleo, o câmbio vai soltando essa... Vocês tão vendo no meio do óleo ali um pó preto, assim? Acho que no vídeo não dá pra perceber, né? Um pó, assim, uma contaminação. Então, olha aí. E esse óleo, só tem. É vermelhinho. Esse óleo vermelhinho. E o pior, o negócio é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A gente vai tirar o cárter fora. Vocês vão ver como é que tá os ímãs aqui dentro. Aqui dentro tem ímãs. Vamos trocar essa junta. Vamos trocar o filtro. Vocês vão ver como é que tá aí dentro os ímãs. Seio de malha de ferro. É por isso que tem que fazer a troca. Corretamente. E 80 mil quilômetros é a quilometragem ideal pra fazer troca de óleo de câmbio automático. 80 mil km. Se você dividir o valor do óleo de câmbio por 80 mil km, você verá que é muito barato o óleo de câmbio. Pra todo o conforto que ele proporciona. Olha só. Carro da fazendeira aqui ó. Ota nóis aí ó. Tá vendo? É isso aí ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Aqui a gente vai. Vai tirar esse step fora. Lavar. Olha o step como é que tá aí. Deixa eu ver como é que tá. Não, tá. Tá calibrado. Bom, pelo menos não tá murcho toda a vida né. Vamos tirar esse step fora. Lavar ele. Reapertar grampos. Como é que esse caminhote sempre fez troca de óleo aqui. Acho que difícil vai tá fruto. Mas vamos ver. Vamos ver aqui. Sempre trocou óleo aqui. Reapertar grampo. Step. Reaperto de suspensão. Reaperto de cabine. Olha a quantidade de sujeira que sai da caminhonete aqui ó. Em cima do peito de aço. Olha aqui. Olha a quantidade. Olha lá. Eu gosto de ser mais isso e deixar isso aqui pendurado na caminhonete. Olha aí. Carrapicho. Tudo. Olha a sapata de freio. Como é que tá saindo. Certo? A sapata de freio. Como é que tá saindo. É que você vai ver como é que ela volta pro veículo. Igual aquele lado ali ó. Esse lado aqui ó. Esse lado não né. Essa outra caminhonete. Olha lá o detalhe. A sujeira tá bem parecida com aquela. Espelho lubrificado. Olha lá. Sistema higienizado. Vamos ver esse lado daqui. Já colocou a sapata ou ainda não? Deixa eu ver. Aqui ó. Aqui dá pra ver ó. O espelho higienizado. Tudo devido em limpo. Os pontos de apoio lubrificados. Por que essa lubrificação aqui? Pra evitar rangido, barulho, mau funcionamento. A gente já prevê tudo isso e já faz essa lubrificação ó. Com graxa branca ali. Graxa aderente. Tá vendo? Então olha lá. Show de bola hein. Aqui ó. A drenagem do óleo do campo tá acabando. Fica só esse fiozinho pingando aí ó. Quando acabar todo esse fiozinho nós tira o cárter fora pra gente ver dentro em cima. Senhoras e senhores. Se vocês pudessem sentir o cheiro de queimado que tá subindo aqui desse óleo. Entendeu? E olha só o imã aqui. Olha aqui ó. Tem um imã aqui. Olha aí. Pedacinho de ferro no imã. Olha lá. Olha o outro. Tá o outro aqui. Olha aí pedacinhos. E aqui. O quarto imã. Olha aí. E olha o óleo aqui. Vira o óleo mesmo. Olha a quantidade de óleo. Olha aí. Pronto aí ó. Esses são os imãs. Esses quatro aqui ó. Eles estão aí justamente pela natureza do funcionamento do câmbio automático. Solta limalha de ferro. Eles estão aí pra reter essas limalhas. É por isso que a gente precisa tirar os imãs. Limpar e colocar de volta sem as limalhas. Aqui tá o filtro do câmbio. Ele está posicionado aqui embaixo. Ele retém toda a impureza que vai subir pro câmbio. Ele mantém aqui no fluxo e limpa a toda impureza. Então tem que trocar esse filtro aqui. Limpar os imãs e trocar junto. Por que que eu dou sempre essa explicação? Porque eu vou mandar esse vídeo para a dona da caminhonete. Ela vai assistir em casa e ela tem que entender o porquê a natureza desse serviço que a gente tá mostrando pra ela aqui. E ela vai confirmar no comentário ali que isso aqui ó. Ela dá propriedade dela ó. Esse tanto aqui ó. Acabou de cair do peito de aço. A gente acabou de tirar o peito de aço aqui. E caiu mais essa sementeira aí. Em cima do peito de aço. Então essa aqui é uma revisão de 80 mil. Pesada como a gente chama. Revisão pesada. Brutal né. Como a gente fala aqui. Não é brutal. É revisão total de lubrificantes. De lubrificação. Junto com ali de sódio e freio e troca de óleo. Olha uma de 80 e uma de 50. Aqui tá pronta ó. Essa tá pronta. Campana nova. Olha aí. Campana nova. Você tá colocando pneu lá de lá. Colocando pneu aqui. Muito bem senhoras e senhores. Olha aqui. O filtro de combustível. Ou melhor. O filtro secundário. Você acredita que tem cliente que até hoje a gente fala pra trocar esse filtro. Ele fala que não existe esse filtro. Já mostrei algumas vezes né. Olha o óleo diesel que saiu de dentro do filtro. Olha lá. Certo. 80 mil. Eu não me lembro se a câmera já trocou alguma vez o filtro conosco aqui. Mas ela sempre usa bardal nas revisões. Isso é um bom sinal. Olha lá como é que tá o filtro limpinho ó. O filtro não. O diesel. Tem uma impureza ali? Tem. Verdade. Mas o filtro tá aí pra isso né. Como eu já falei na introdução do vídeo. O filtro tá aqui pra isso. Você está assistindo esse. A primeira vez o BDA 4x4. Ele não sabe. Esse filtro fica bem ali naquele local ali. Olha lá ó. Bem ali ó. Olha aqui. Olha a sombra do meu dedo lá. Olha lá. É ali que fica. Esse filtro fica ali por baixo da admissão. De trás da suspensão. Entenderam? E esse filtro. Ele tem que ser trocado. A gente tá recomendando. A troca cada 40 mil quilômetros. Ou. Se você trocar o refil do seu. Do motor. Que ele tem esse filtro secundário. Né. E tem o refil. Se você trocar o refil. E tiver muito sujo. Você vê que tá um sujeiro absurda. Troca junto. Pode ser com 10 mil. Gente. Filtro. Você não importa muito quilometragem. Tá. Filtro bom dura pouco. Já falo isso sempre. E segundo. Fez a revisão hoje aqui. Essa caminhonete. Amanhã. Abastece com óleo diesel contaminado. Sujo com água. Tem que trocar os filtros novamente. Não importa. Quando o fator contaminação entra. O fator quilometragem desaparece. Então tenha cuidado com isso. Com essa atenção. Beleza? Então essa ralhou que 2016 de antes. Tem que ser trocado. Este filtro pressurizado. Da linha de combustível. É verdade. Esses meninos são os meninos de ouro. Senhoras e senhores. Já te colocaram até a campana no lugar. Olha só. Campana ou tambor novinho. Novinho. Certo? Novo. Olha lá. No protocolo águia. E olha só. Aqui o protocolo águia de montagem de freio. Olha isso aqui. Olha a higienização desses componentes. Olha a limpeza. Tudo devidamente limpo. Lavado. Higienizado. Pintado se for preciso. E olha aqui. É assim que a gente funciona. A gente trabalha aqui. Se a sua camionete merecer esse tratamento. O seu local é aqui na Águia Automecânica. 4x4 de sinopro do Mato Grosso. As melhores peças. Mão de obra. Insuperável. Não é bravata nem arrogância. Mas a nossa mão de obra é diferenciada. Certo? Aqui estamos fazendo a troca do óleo diferencial. Tá vendo? Óleo diferencial. A gente vai abastecendo ele aqui. O nível é o bujão. Não, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Se você vai fazer lambança. Deixa eu ver. Vamos ver. Vai lá. Não. Não, não. Pode continuar. Não caiu não. Foi eu fazendo lambança aqui. Vai lá atrapalhando o mecânico. Porque ele tem que... Ele tem que... O óleo você abastece até chegar aqui no nível do bujão. O bujão superior é o nível. E o bujão superior está no nível das pontas de eixo. Porque o nível diferencial tem que lubrificar as pontas de eixo. Certo? Ó. Parece que agora chegou ali o nível. Mas ainda assim a gente põe mais um pouquinho. Porque o ideal é você colocar no nível e deixar escorrer. Vamos conferir o nível aqui. Falta um gole ainda. Falta um gole. Encaixa melhor ali. Eu fui mexer. Tá vendo, senhoras e senhores? Ao invés de deixar quieto. Fui fazer uma imagem exclusiva pra vocês. Certo? Vocês ficam atrapalhando o movimento aí, ó. Ó lá. Deixa eu fazer. E esse óleo repsol é bom, né? Esse óleo repsol é bom, hein? Caramba. Parece o mel de jatai. Parece o mel de jatai. Aqui na dianteira. A gente tá fazendo a troca do óleo de câmbio. Certo? Amorcedor dianteiro. Olha aqui o amorcedor novo. Mola lavada. Tudo lavado. Tudo que a gente monta tem que ser devidamente lavado e higienizado. Aqui o câmbio já tá no lugar. Olha lá. O câmbio não. O cárter pintado. Junta trocada. Filtro novo. Tudo aqui no lugar. Os ímãs devidamente lavados. O filtro velho tá ali. Eu não cheguei de mostrar o ímã, mas o pessoal sabe como é que a gente trabalha aqui. E vamos começar de área do câmbio. Se a gente terminar aqui a parte de baixo, a gente começa de área do câmbio. Olha lá o abastecimento do óleo. O óleo repsol, ele transmite pureza, né? Porque ele é limpíssimo. Olha lá. Vamos acompanhar esse outro aqui que vai cair. Vai lá. Nossa, é um... É um líquido de ouro. É um óleo de ouro. De ouro esse óleo. Olha lá. Sensacional, né? Sensacional. Então é isso. Aí depois vamos baixar. E a diálise do câmbio, vocês vão ver que é bem parecida. Do câmbio e da direção, são dois serviços bem parecidos a diálise. São sistemas hidráulicos que a gente tem que fazer uma diálise até que sair limpo. Vocês lembram do resultório da direção, né? Daqui a pouco vamos conferir ele. Como é que ele fica pra voltar pro veículo. Esse óleo preto na vasilha não é óleo de motor, tá? É o óleo da direção que estamos fazendo a diálise. E olha aqui, ó. Vai, Samuel. Ele entra aqui vermelhinho, absolutamente vermelho. Olha isso. E vai sair aqui, ó. Igualzinho, ó. Vamos ver? Que beleza, né, senhoras e senhores? Olha isso. Então tá aqui, ó. Devidamente trocado, certo? Vocês viram o óleo que saiu. O reservatório, pessoal, já instalou aqui. Mas lembram da limpeza que fez? Olha ali. Tá focado, amigo. Você pode fechar o sistema agora ali. Ó, foi um, dois, três, quatro, cinco litros ali de óleo. Olha só que coisa. Vamos lavar. Ainda vamos acertar. E agora vamos acertar o nível, tá? Agora vem a segunda parte da troca, que é acertar o nível do óleo. O reservatório, vocês viram, foi devidamente higienizado. Olha como tá vermelhinho. Foi lavado, higienizado. Ó, foi feito um talento daqueles. E eu lembro agora aqui de um certo jornalista chamado Boris Banes, que falou que não se troca só de direção. Mas não tem muito carro com direção hidráulica, que tem o fluido. Também não se substitui. Você acredita nisso? Ó, Messia, olha a direção. Troca ou não troca, Messia? É porque ele não viu o óleo que nos troca aqui. Se ele vier, ele concordaria com nós. Tá vendo aí? Se você quer ficar com a palavra do Messia, dá essa do Boris Banes, que acabaram de ouvir aí. Então vamos lá, senhora. Então vem encerrando aqui a parte da direção. E daqui a pouco vamos começar a diálise do câmbio. Vamos lá. Vamos começar a diálise do câmbio aqui agora. O óleo do câmbio novo é aquele que tá entrando naquela mangueira lá atrás, ó. Ali. E vê o óleo que vai sair aqui na frente, olha aí. Olha aí. A tonalidade. Então quando aqui, quando esse óleo aqui sair, tacou, isso, Messia, esse óleo. Sai nessa tonalidade aqui, a tonalidade da esquerda. A da direita foi igual a da esquerda, aí vai estar trocado 100% no sistema do câmbio automático. Óleo, do conversor, da tubulação, tudo. Aí essa diálise vai ser feita umas 4, 5 etapas, até que saia limpo aqui. Como vocês viram na direção, foi feito várias vezes naquela etapa, até que saia limpo. Tá bom? E aqui a gente continua o serviço. Show de bola, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. E o óleo que a gente usa aqui, sangue espanhol, automator, 100% sintético. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Pessoal que é tão garrado na orelha que já tô apertando os grampos. Vai lá, Samuel, vamos ver como é que tá aí. Ó, como previsto, pouco fio de rosca, foi só um... Só um confere, porque esse carro já fez troca de óleo conosco aqui, então já fez. Olha ele aí. Fala aí, apresentador. Olha aí, como é que é isso? Ó, aí sim, hein, perito mig. Pessoal, e já tá funcionando. Ó, trocou óleo da caixa de transferência. Fez o... Do câmbio automático. Pessoal terminou, eu não estava aqui. E olha aí. Lubrificou aqui os parafusos do peito de aço. Todos lubrificados. Pneu lavado e balanceado. Olha aí, rodas lavadas pra balancear. Olha aí, como é que tá aí? Como é que você falou? Lavadinha? Você falou lavadinha? Fala aí. Hum, lavadinha. Olha lá, ó. Até o perito mig, tá admirado. Olha aí. Uma palavra, nota 10. Aí, pesamento. O mig aprendeu com você, hein. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Olha aí. E como sempre, né, senhores? Graxa azul. Graxa azul. Graxa azul. A graxa tem que ser azul. Tá azul. Azul caneta. Ué, depois da revisão, a Raylux virou um W4? Não, senhoras e senhores. Isso aqui já é uma caminhonete fazendo o diagnóstico de fumaça preta. A fumaça tá tão preta, mas tão preta. Tão preta. Que tingiu a tampa traseira de preto. Olha isso. Olha a quantidade de fumaça. Aqui, ó. Olha. Netão, isso é queimada, Netão. Aham. Isso é queimada. Vai nessa. Muito bem. A Raylux preta tá aqui. Pronta a revisão. Como vocês acompanharam. Troca total de fluidos. Troca de óleo. E vamos encerrar em grande estilo, que é com alinhamento. Lembrando a vossa senhoria, que um dos diferenciais da Agua Automecânica, que eu considero isso, é porque eu fui alinhador de profissão. Comecei como alinhador. Então, eu sei como é que funciona o alinhamento. Entendo. Como o alinhamento tá totalmente relacionado com a dirigibilidade do carro, um bom serviço de revisão vai passar pela percepção do cliente ao dirigir o veículo, que é um fator primordial pra isso, é o alinhamento ou a geometria de direção. Então, eu convido a vossa senhoria a fazer um curso de alinhamento do Nonato Alinhador, que está aparecendo aqui no canto da tela. Neste link vai te direcionar um curso de alinhamento. Eu fiz o curso. O pequeno samurai, que acabou de aparecer ali, também fez o curso. A gente aperfeiçoou os nossos entendimentos, nosso profissionalismo de alinhamento. Isso ajuda bastante, contribui muito pra desempenhar e melhorar o atendimento da oficina. Então, eu faço esse convite a vocês, faço esse curso aí, que é muito interessante. E desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de campeonatos classeá. O seu canal preferido, assista um vídeo e fique fã. Vamos voltar àquela campanha. Comenta a questão. Gente, vamos comentar. Sabe o que eu percebi? Na internet tem fenômenos que acontecem. Quando um assunto está muito em voga, as pessoas parecem, parecem que tem que existir os outros assuntos. Por exemplo, nesse exato momento, estamos com a eleição do presidente de São Paulo, a todo vapor, com um determinado candidato lá, bombando. Certo? Destruindo geral em tudo. E com as ideias realmente razoáveis de resolver o problema de São Paulo. E acho que está todo mundo voltado para esse assunto. Entre aspas, a internet inteira focada a querer saber mais desse assunto, do Pablo Marçal e do Prefeito de São Paulo. E aí as pessoas acabam esquecendo os outros canais que os alimentaram ou ajudaram em outros momentos. Mas, de qualquer maneira, eu posso estar redondamente enganado, abissolutamente equivocado com esse meu comentário. Pelo sim, pelo não, eu estou achando sim, porque eu falei com outros youtubers grandes, também falaram a mesma coisa. Nossa, o movimento está parado. Não estão comentando, não está tendo inscrição. Então não é só aqui. E eu pensei que a audiência na internet é brava. Com conteúdo relevante, é... Já trabalha. Mas não importa. Não importa o que você está assistindo. Águia Autopecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Até o próximo vídeo, se você quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!